O prazo para os estudantes renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que terminava hoje, foi prorrogado até o dia 30 de novembro. A portaria será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Nos próximos dez dias, os estudantes poderão fazer a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e solicitar mais prazo para o uso do financiamento. Segundo o MEC, mais de 200 mil estudantes ainda não tinham renovado o contrato até a última sexta-feira.